Ok, gente. Então, esse vídeo vai ser basicamente para a gente discutir alguns conceitos na área de contraponto e harmonia tonal. O que eu vou fazer com vocês nesse vídeo, obviamente eu vou precisar dividir esse vídeo em algumas partes, mas o que eu vou fazer com você é a construção de um coral a quatro vozes a partir de uma progressão já construída, demonstrando para você alguns passos que você pode realizar para construir esse coral de uma maneira interessante. Então, deixa eu colocar aqui rapidinho para a gente começar, vou explicar aqui as progressões. Então, para quem não me conhece, sou Anderson Rodrigues e esse é o nosso coral, pelo menos a base inicial daquilo que a gente vai construir. Eu coloquei dessa forma, porque às vezes vai ser mais fácil a gente já começar assim do que eu estar explicando todas as estruturas. Para quem está fazendo contraponto comigo, que é meu aluno de contraponto, vai receber basicamente uma estrutura como essa, não exatamente com tantos compassos, talvez menos, mas já com a progressão, já com os acordes para serem preenchidos com a estrutura do contraponto. Isso na construção do contraponto a estilo de Yohan Sebastian Bach. Os alunos de harmonia, meus alunos de harmonia, devem conhecer e já saber como construir as progressões. Como construir as progressões. Aqui, eu utilizei um tom menor, para a gente fazer, inclusive, uma estrutura que estaria até relativamente mais perto da sonoridade barroca, já que a gente vai fazer um coral a estilo de Bach, inclusive com uma finalização no primeiro maior, tendo, então, a terça de picardia, que é quando o quinto grau com sétima, na tonalidade menor, não resolve, no final da música, não resolve sobre o primeiro menor, mas resolve sobre o primeiro maior. Então, essa terça, mudança da terça do acorde de menor para maior, é chamada de terça de picardia, e é algo bastante comum no período barroco, na finalização da música. Eu estou utilizando uma estrutura aqui, para quem está estudando a parte estrutural também da música, eu estou usando uma estrutura aqui de dois períodos, dois períodos, formando, então, neste caso, um período duplo, com dois períodos simples, e cada período simples com duas frases. Então, essa é a primeira frase, vai ter quatro compassos, simbolizada por essa chavezinha aqui em cima, então, o primeiro período, o segundo período, o terceiro período, está aqui, e o quarto período, desculpa, a quarta frase, então, são as frases, na verdade. Então, a primeira frase, a segunda frase, e a terceira frase, a quarta frase, tá? Terceira e quarta frase. E o primeiro período, ele vai daqui, o primeiro período simples vai daqui até aqui, e o segundo período daqui até aqui, certo? Também eu estou estruturando, né, através de uma organização estrutural em arco, né, estrutura em arco, que seria uma estrutura que vai até o quinto grau, né, então, finaliza aqui no quinto grau, né, a primeira parte, a primeira metade, né, isso aqui é a parte A da música, tá? E a parte B, né, começa no quinto grau, e resolve no primeiro grau, certo? Então, não chega necessariamente a modular, né, mas tem aqui alguns acordes que, que tem algumas funções diferenciadas, eu não vou entrar em detalhes de algumas coisas, porque isso pode ser que a gente não tenha estudado ainda, na verdade, né, e você vai estudar isso mais pra frente, né, mas apenas um acorde, especificamente, que eu quero explicar, que é este acorde que está aqui, né, na finalização, certo? É um quinto grau do quinto, né, então, essa função, né, que é chamada de função secundária, né, ou função individual, ela não é uma função relacionada à tonalidade principal, né, que neste caso é ré menor, certo? É, mas há uma, uma, ela está relacionada a uma outra tonalidade, né, o quinto do quinto, então, como é que eu vou encontrar esse acorde? É muito simples, primeiro eu penso na minha tonalidade inicial, neste caso ré menor, né, então, estou aqui em ré menor, beleza? E aí eu penso quem é o quinto do ré menor, porque é o quinto do quinto, né, então, o quinto em ré menor é o lá maior, né, então, aqui eu teria que colocar o lá maior, até aí ok, e antes dele, que seria o quinto dele, né, quinto do quinto, então, o quinto do quinto, ou seja, o quinto do lá, seria o mi maior, então, aqui, nesse momento aqui, né, no finalzinho desse compasso, tempo 3 e 4, eu vou utilizar o mi maior, né, mi maior para ir para o lá maior, certo? E aqui eu vou começar em lá maior a segunda, a terceira frase, né, que seria o segundo período, tá, compasso 9. Então, essa primeira parte, né, do vídeo é mais para explicar a progressão, de modo geral, né, a estrutura que eu estou usando, e por que eu estou usando dessa maneira, né, então, a forma em arco, a forma em retornelo, né, a primeira parte vai repetir, né, e depois a segunda parte começa aqui no quinto grau, e vai até o primeiro, usa-se a terça de picardia no final para finalizar a peça, né, e aí eu tenho esse acorde diferente, né, que seria o mi maior, que é o quinto do lá, né, que o lá vai estar aqui como quinto grau, quinto grau do ré menor, que é a tonalidade da música, né, beleza, e aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou, o primeiro passo, né, desse, da construção desse coral, é colocar aqui o baixo, né, eu vou fazer dessa maneira, né, explicando os acordes, explicando algumas soluções que eu posso procurar, né, e aí, também vou explicar algumas outras questões relativas às cadências, né, certo, então, eu vou preencher o baixo nessa primeira parte do vídeo, tá, então, muito simples, eu vou utilizar mesmo, ser mínimas, né, aliás, mínimas mesmo, para o preenchimento, certo, a princípio, eu posso pôr em qualquer lugar, porque depois eu vou mesmo, é, alterar isso, para poder ter uma situação mais conveniente, né, mas, é, vou colocar aqui em qualquer lugar, certo, a princípio, abaixo, é, bom, a primeira frase, vai ter mais ou menos isso aí, né, daqui a pouco eu volto para, é, alterar, né, tá saindo um pouco do lugar, mas daqui a pouco volta tudo para o lugar de novo, tá, então, vamos lá, depois vai para o quarto grau, né, opa, quarto grau, segundo, né, o terceiro, é, sexto grau, embaixo, é, e aí o tal do, do mi, né, e aí lá, certo, bom, agora, né, voltou mais ou menos para o mesmo, a que estava, né, nem tanto, mas enfim, voltou um pouquinho, né, deixa eu, arrastar um pouquinho para cá, já dá para, já dá para entender, né, não tem, não tem muito segredo, certo, bom, qual é a questão aqui, né, bom, eu vou fazer aqui algumas estruturas de cadência, né, que são, que a gente, né, já estudou em harmonia, não, não estudou em contraponto ainda, embora o contraponto se utilize um pouco, mas vocês não vão precisar, é, é, saber exatamente agora, né, mas, o que é que nós temos aqui, nós temos, eu vou fazer aqui, neste ponto aqui, eu vou querer fazer uma cadência autêntica imperfeita, tá, que vai ser uma cadência autêntica imperfeita, certo, uma cai, é, aqui nesse trecho, né, já termina no quinto grau, independente do acorde que vem antes, que depois a gente vai estudar com mais calma, né, é, eu vou fazer uma meia cadência, ok, meia cadência, né, cadência do meio, né, meia cadência, ah, aqui, né, já, já está exposto, né, que é o quinto para o sexto grau, então aqui vai ter uma cadência, é, de engano, né, uma cadência de engano, quinto para o sexto, também chamar de cadência deceptiva, enfim, tem alguns nomes para ele, eu costumo chamar de engano mesmo, e aqui uma cap, né, aqui por fim, eu vou fazer uma cap, tá, para isso, eu já vou alterando alguns acordes aqui, como eu quero aqui uma cai, né, então eu vou alterar aqui o acorde de quinto grau, para ele já ficar aqui invertido, certo, é, porque essa inversão já vai me dar aqui uma, a invertida, né, o símbolo dela agora é 6,5, não dá para eu pôr um em cima do outro, daria muito trabalho aqui para eu pôr o 6 e o 5 em cima do outro, né, por isso eu vou usar 6,5 assim, né, mas o certo é botar o 6 em cima e o 5 embaixo, tá, 5,6,5, né, então quinto grau, 6,5, ou seja, primeira inversão com sétimo, né, está o baixo agora, é, na terça do acorde, beleza, até aí, tá, e aí eu vou olhar agora, a, os outros, é, as outras notas, aí eu percebo que existe esse salto, que ele está meio grande, né, daqui para cá, e se eu botar esse sol, é, também lá para cima, né, para cá, aí vai ficar um salto grande daqui para cá, né, e aí como é que eu resolvo, né, esses casos assim, de saltos muito grandes, né, através da inversão, né, inversão do acorde, tá, então, neste caso aqui, por exemplo, é, eu posso, né, colocar em primeira inversão aqui, por exemplo, aqui, e poderia também colocar a primeira inversão aqui, né, se eu colocasse a primeira inversão, também ficaria, é, já, tudo em primeira inversão, já tudo mais perto, mas, obviamente, talvez não ficasse tão interessante, né, todos os acordes em primeira inversão, aí, talvez não ficasse tão interessante, né, Então, o que é que eu posso fazer? Vou deixar aqui, isso em estado fundamental, isso também em estado fundamental, e, é, deixo, neste caso aqui, é, o acorde, é, segurando esse si aqui, né, deixa eu ver aqui o que é que eu posso fazer, não ficaria tão bom, é, assim já, já, já ameniza, né, porque eu estava com esse, opa, eu estava com este salto aqui, né, do sol para o mi, agora eu estou com o salto do si para o mi, né, então, ameniza aqui, então eu vou deixar este acorde em primeira inversão, né, este acorde em primeira inversão, e os outros, vou deixar normal mesmo, no princípio, né, deixa eu botar ele mais para aqui, para poder ficar no cantinho, certo, bom, é, ok, então agora eu tenho, já, já, já poderia, né, deixar como está, meio baixo, e, e nisso, eu tenho o primeiro grau, o quinto grau, o sexto, né, o quarto grau em primeira inversão, aí o segundo, quinto grau em primeiro inversão também, e, o primeiro, né, aqui para fazer a caia, certo, então eu vou até, escrever aqui, aqui vai ser uma, né, deixar aqui em cima, aqui vai ser uma, meia cadência, né, se você não sabe o que se trata, talvez porque você seja um aluno do, da disciplina de, de contraponto, e não tenha visto ainda, é, essas nomenclaturas, e, e o que diz respeito, as cadências, né, mas os alunos de harmonia, já devem, conhecer isso, né, já devem saber, o que é, uma CAP, o que é, uma meia cadência, o que é, uma cadência de engano, né, o que é uma CAI, tá, bom, vamos para a segunda frase, certo, a segunda frase, ele tem algumas alterações, eu vou, deixa eu ver se eu, é, eu vou deixar aí mesmo, mesmo, a gente está no fundamental, deixa eu ver só esse aqui, 6 aqui, em primeira inversão, tá, e aqui, da forma como está, então apenas os 6 aqui, em primeira inversão, apenas os 6 em primeira inversão, os demais, a gente está no fundamental também, vou fazer uma meia cadência aqui, essa meia cadência, eu chamo, eu, né, particularmente, né, não, não vi ainda em nenhum manual, mas eu chamo, eu vou, eu chamo ela, e vou explicar depois porquê, eu chamo ela de meia cadência perfeita, depois eu vou explicar, de meia cadência perfeita, ou MCP, né, depois eu vou explicar com mais calma, mas eu vou construir aqui, uma meia cadência perfeita, tá, ok, então vamos aqui para a terceira frase, vou começar no quinto grau, né, que é o lá, vou começar a oitava acima, né, coisa, botar isso mais para cá, é, depois, sexto grau, né, o segundo, é o mi, vou colocar só os fundamentais, depois a gente vê, qual é a melhor forma aqui para, colocar, né, quinto grau, e aí sexto grau, tá, tá, aqui, né, começando aqui no primeiro, depois quinto, né, sexto, é a mesma coisa lá do, do outro, né, é isso, esquecido, que essa última frase aqui, ela vai ser igual à primeira, então eu vou copiar exatamente o mesmo baixo, não deu para copiar assim, então eu vou escrever o mesmo baixo, é, mudando só aqui no final, porque eu quero uma cap, então eu não vou fazer, né, eu não vou fazer o dó sem ido, vou fazer mesmo o lá, né, que é para ficar em estado fundamental, para eu ter uma cap, é, quer dizer, lá eu tinha uma cai invertida, e aqui, eu quero uma cap, então eu preciso que os dois acordes, o quinto grau e o primeiro, estejam em estado fundamental, né, e, dinho, beleza, então, lembrando, né, neste caso aqui, a cap, né, ambos os acordes, quinto grau e primeiro grau, precisam estar em estado fundamental, então por isso eu mantive aqui a nota lá e a nota ré, botei ascendente, mas enfim, depois eu vejo se é melhor ascendente ou descendente, mas se o lá é melhor aqui ou aqui, para essa finalização, depois eu vejo melhor, né, como fica, tá, a princípio, seria isso, neste caso aqui, eu acho que eu vou preferir que isso esteja embaixo mesmo, é, porque constrói aqui um caminho mais interessante até esse fá aqui, eu, pelo menos, eu acho, né, cadência de engano, tá tudo ok, certo, é, eu posso alterar talvez aqui alguma coisa, deixa eu ver, deixa assim mesmo então, deixa eu ver o estado fundamental, agora aqui, aqui repete, né, então esse 4 vai estar em 1ª inversão, né, só o 4 em 1ª inversão, pronto, então é basicamente isso, não utilizei acordes de 2ª inversão, né, embora eu poderia, né, posso procurar aqui um lugar para colocar o acorde de 2ª inversão, né, mas, aliás, eu posso até usar, né, vou usar aqui, pronto, o acorde de 2ª inversão, um 6.4 aqui, esse lá, baixo, tá, é, neste caso eu estou usando um 6.4 cadencial, certo, tá aqui, antes do 5º, 6.4 na cadência, né, nessa cadência aqui, 6.4 cadencial, só para poder usar algum, né, para vocês poderem ver também, bom, então está aí, né, o baixo das 4 frases, né, alguns acordes em 1ª inversão, né, e apenas um em 2ª inversão, certo, já é o suficiente para a gente dar uma certa mobilidade no baixo, tá, então vamos escutar aqui, essa primeira, as duas frases, né, ok, né, vamos escutar agora a segunda, a segunda parte, né, que seriam essas últimas duas frases aqui, Beleza, então, pronto, né, nós temos aí, nosso baixo, tá, é, a gente está construindo apenas o esboço, né, parte a parte, passo a passo, então, a primeira parte que você vai fazer, né, obviamente é criar as progressões, é a estrutura da música, né, isso já te dá um norte do que fazer, certo, a partir daí, você, então, vai decidir o baixo, né, vai escrever o baixo decidindo quais acordes, estão em primeira inversão, segunda inversão, ou terceira inversão, é, então, essa é basicamente, a, o nosso, a nossa primeira parte, né, o início daquilo que a gente, é, vai fazer, tá, então, pronto, daqui a pouco eu volto com a segunda parte deste vídeo. E aí, E aí,